Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênção, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor.